Como tem Deus que processa, que a cabeça não pode Deus que processa, que a cabeça não pode É uma nova moça que mora, que mora, que mora, que mora É uma nova moça que mora, que mora, que mora, que mora Basta lá! 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 Como tem Deus que você é da minha, sua música como homem A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá É assim que se louva a Deus É assim que se louva a Deus É assim que se louva a Deus O que na terra se levanta Para o céu, Senhor O que na terra se levanta Para o céu, Senhor E vamos ao nosso mar, Senhor Vamos executar E vamos ao nosso mar, Senhor Vamos executar Se comprem a alegria... Abaixa-noixa na pele. Compreta a alegria. Praça todo mundo! Compreta a alegria. É assim Então pra mim é assim, é assim que não foi ver. Vai poderiam voar de medo. B printing a part Um bocado com o mundo de uma jogadora O meu meio é uma vantagem de recuperar Vai poder recuperar Esse cara para ajudar O meu caminho é um caderníssimo O meu caminho é um abrigo Estão passados! Entra no meu mundo O meu caminho é um acústito O meu caminho é um acústito O que você está na boca do copiado? Obrigado, você já foi, viu? Não há igreja a nossa 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 E Jesus é o Senhor Não há igreja a nossa E Jesus é o Senhor Vem para a nossa Não há igreja 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 a nossa Cantemos a minha igreja E Jesus é o Senhor Cantemos a minha igreja E Jesus é o Senhor Viva o Espírito! Viva! E a gente carrega a nossa turma, a turma, a turma, a turma e a turma. E a gente carrega a nossa turma, a turma, a turma, a turma, a turma e a turma. E a gente carrega a nossa turma, a turma, a turma, a turma, a turma. E a gente carrega a nossa turma, a turma, a turma, a turma, a turma. E a gente carrega a nossa turma, a turma, a turma, a turma, a turma. E a gente carrega a nossa turma, a turma, a turma, a turma. E a gente carrega a nossa turma, a turma, a turma. E a gente carrega a nossa turma, a turma, a turma. E a gente carrega a nossa turma, a turma, a turma. E a gente carrega a nossa turma, a turma. E a gente carrega a nossa turma, a turma. E a gente carrega a nossa turma, a turma. E a gente carrega a nossa turma, a turma. Onde eu contei o segredo para vocês, eu vou contar outro. A gente está preparando essa festa do domingo, né? Estou muito preocupado porque, normal, a gente escuta dizer que a festa da Conceição é o que é, aquela participação, aquela animação, a cidade vai. E a festa do divino não era tão divertido. Eu sabia que o velho não estava, eu não escutava que não era a mesma coisa. Mas eu estou achando que a coisa está mudando, viu? A festa da noite de hoje, a noite de abertura, quanto também, está aparecendo a mesma participação do diálogo que foi a festa da Conceição. Então, chegando a celebrar, a celebrar, duas festas, o mesmo de participação, animação, e alegria, graças a Deus. Então, por que, duas festas, você estava com a história das duas tradições, e, finalmente, o Divino Espírito Santo foi vinculado no Padroeiro da Caróquia. Isto é, sete outras comunidades. E, quando, Nossa Senhora da Conceição, veio a ser comercializada, Padroeiro da cidade. E, naturalmente, foi acessibilitado por Brasileiro, e, na mão de Deus, e, além disso, a educação é muito maior do que o professor do Rio de Janeiro. A Padroeiro da cidade ganhou todo o que está, ao longo da história, e o Divino também fez o comércio do Duó, e, agora, está aí, nesta reformada, sempre vai ganhar. O Divino, vamos, para a Brasileira, você está em Dóquia, e, em Dúdios, a presença, e, antes, a Inésia, uma misturada, para a sociedade. Se quiser, parece um pouco para você, se quiser ir morar lá, com a cidade, para a cidade, para a cidade, para a cidade, para a cidade, está aqui, aqui é uma cidade, para a cidade, e a cidade, Então, vamos, obrigada, da oração, para o centro, para a cidade, para o centro, para a cidade, Obrigado por vocês. 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 Obrigado. 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 Obrigado.